Cientista falou e o meu povo alertou e a fauna e a flora morreram, dois rios morreram e a lama lançou pau de luva infernal. Do mesmo jeito são os atingidos, todas essas comunidades atingidas pelo crime da Vale, vão receber esse relatório e nós esperamos que esse relatório não fique dentro da gaveta parado, mas que todos os problemas desses atingidos sejam resolvidos imediatamente. Nós também estamos faltando, que não parem as buscas, que amarem o corpo de bombeiro, não parem essas buscas, enquanto não empurrar o último troço ali naquela lama, nessa criminosa. Por isso que nós dissemos, queremos o direito e exigimos justiça. Estamos aqui na ponte, em cima do rio que era mais lindo dia 25 de janeiro e hoje está um rio coberto de lama, de minério, de tudo quanto é porcaria, nada por essa vale, porque o lucro ele não vale a vida. O lucro não vale a vida, vamos dizer, o lucro não vale a vida, o lucro não vale a vida. E águas para a vida e não para a morte. Vamos defender nossos rios, vamos defender as nossas matas, vamos defender a Amazônia e vamos defender o Brasil, dizendo que nós não aceitamos que essa criminosa Vale continua esmagando e matando vidas em Brumadinho. Por isso vamos continuar em luta e vamos continuar caminhando e cantando, porque essa é o protagonista na história da luta dos atingidos. E viram todas as comunidades atingidas! Acabaram com a nossa água, acabaram com a nossa fauna, a nossa flora, os animais, o rio está destruído, olha quanta lama, olha quanto rejeito que está descendo aqui em rio abaixo. E agora podemos ser impactados mais uma vez, como enchentes que podem chegar na volta de nossas casas, cheio de rejeito, cheio de doença. Nessas ruas e as margens do rio Paralopeba, e viram o rio Paralopeba! Esse rio que a criminosa destruiu, esse rio que é Vale, essa empresa privada, a segunda maior empresa privada, que destruiu a bacia do rio Doce, e que destruiu a bacia do rio Paralopeba. Hoje os atingidos se unem nessa luta, para dizer que exigimos o que? Justiça! Para aqueles que ainda não foram encontrados, 13 pessoas ainda não foram encontradas, e os atingidos continuam em luta, continuam dizendo que nós queremos o direito da assessoria técnica, independente que não tem parceria com a Vale, qualquer mundo não quer que a pergonha saia, mas nós estamos dizendo que tem que ter assessoria para esses atingidos, sim! Só que nós exigimos justiça, para aqueles que não poderam dar o seu grito, por isso que azar é o que? 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 Exigimos direito, estamos indo rumo à Câmara de Vereadores de Brumadinho, para acompanhar a audiência pública, que vai ser entrega do relatório da CPI, onde esse relatório está dizendo que não só é acidente, mas foi um crime premeditado pela Vale, porque a Vale já sabia que ia romper, eles já tinham dado de quanto eles iriam gastar com indenizações, com tudo aquilo que eles estão dando para os atingidos, e os atingidos não se calam, e os atingidos não param de lutar, e nós não iremos parar, essa luta só está começando, os problemas vão continuar na cidade de Brumadinho, e o jeito é luta popular, e quem não aceita luta popular tem que sair de Brumadinho, porque a luta é de todos e todas, a luta é uma luta justa, é uma luta solidária, é uma luta de companheiros, e é uma luta de compromisso de todos os atingidos, por isso que nós vamos continuar dizendo, e a Vale é o que? Pelo dinheiro matou vidas, e despejou sangue nas margens do Rio Paropeba, e esse sangue está na mão da Vale, está na mão daquela criminosa assassina. É o Rio Paropeba, é o Rio Paropeba, correndo lama tóxica, Rio Paropeba, matado e envenenado pela mineradora Vale, em coluio com o Estado, de carros de mineradoras, aqui é o que mais tem, é o Rio Paropeba, crucificado, atravessando aqui, crucificado aqui no município de Brumadinho. Muita gente participava com a gente, e as pessoas não vieram muito, porque foram ameaçados, que se viessem, que seriam demitidos, e eu recebi várias mensagens, não por aqui, mas por aqui, e sim pelo mundo, porque a Vale nasceu só a nossa cidade, ela acabou com Mariana, Mariana é uma cidade fantasma, e Brumadinho nascerá uma Mariana, porque tem a Ângela aqui, brigando junto com a população, mesmo que seja a minoria, eu estou aqui, para brigar, para lutar, para salvar o nosso rio, para salvar nossa cidade, eu moro em Brumadinho há 30 anos, me considero triste, peguei três enchentes nessa cidade, mas nada foi tão devastoso, tão triste, que eu chorei tanto no quarto mês, que eu chorei por isso que aconteceu, pela produção da rádio, e a Vale está se lixando com a gente, ela está se lixando com a cidade. Parágrafo Acidente não foi, sabiam que não, mas tinham que produzir. Mariana, Brumadinho, profetas falaram Mas os grandes não ligaram Profetas falaram, mas os grandes não ligaram